A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Missões e a Igreja Perseguida. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB e pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica referente à lição de adultos. E na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é a nossa dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na segunda-feira esteu a lição de número 12. Pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. Pra você ver, estou gravando essa aula no dia 13 de novembro e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 da revista dos adultos, que traz por título Missões e a Igreja Perseguida. Presta atenção, se você já me conhece, sabe muito bem, sempre recomendo. Inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fique a Deus preocupado. No final dessa aula, vou fazer dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica ou atividade, vocês vão poder realizar com a sua turma, tá bom? Ah, e caso você queira, a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloque por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu adultos. Lá, você terá acesso à dinâmica por escrito e também a explicação desta aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, recomendo você iniciar a sua aula realizando a dinâmica. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte. Por que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida por quem? Olha, quais são as causas que levam a igreja a ser perseguida? Se eles conhecem algum missionário, alguma história em que conta acerca da igreja sendo perseguida. Algum cristão que foi perseguido, mas preste atenção, perseguido por fazer a obra de Deus. Não perseguido porque comprou e não pagou, viu? Vigia. Então se você for ver, você pode iniciar fazendo perguntas somente com relação ao título. Quem persegue a igreja? Por que a igreja é perseguida? O que a igreja pode fazer para não ser perseguida ou para se livrar dessa perseguição? Se na Bíblia Sagrada tem alguma história, conhece algum personagem que também foi perseguido por realizar a obra do Senhor? Essas perguntas estão dentro do nosso contexto. Daí a necessidade de você fazer a pergunta e esperar a resposta dos seus alunos. Tem professores que é muito apressado e ele quer conversar a aula toda. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Dê oportunidade para os seus alunos a participar da sua aula. Não adianta você passar 50 minutos falando, falando, falando. Sabe por quê? Você vai estar ministrando a sua aula e a mente dos seus alunos vão estar em outra direção. Daí a necessidade de você ter uma aula dinâmica, participativa, tá bom? Segue as nossas dicas. Agora, logo após a realização da dinâmica e também dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, Missões e a Igreja Perseguida. Meus irmãos, muitas das vezes a igreja só consegue fazer missões depois da perseguição. É isso aí. É no momento da crise em que Deus se revela. É no momento mais difícil da nossa vida que Deus se revela. E nós passamos a ter confiança nele. Começamos a ter as nossas experiências. E muitas obras missionárias ganharam essa experiência por causa da perseguição. Mas vou dizer, não é fácil fazer a obra não. Mas é Deus que está mandando, Deus vai guardar, Deus vai proteger. Mas não é fácil não. A dificuldade é grande. Até porque somos seres humanos. Você, por exemplo, que gosta de pregar a palavra. Você, por exemplo, que gosta de pregar a palavra. Já pensou? Quando você estivesse pregando a palavra, alguma pessoa desafiasse você, lhe maltratasse, batesse em você, lhe humilhasse, lhe jogasse na prisão. Você continuaria pregando a palavra? Porque hoje tem muitos pregadores aí, as pessoas brigando até para pregar em púlpito. E na rua? E nas favelas? E no deserto? Quem quer pregar? Os lugares que são proibidos a pregação. Você teria coragem de pregar o evangelho? Será? Veja só, professor. Você observou o que eu fiz? Eu fiz pequenas aplicações. Mencionei um pouquinho o que nós vamos estudar na nossa introdução. Mas não detalhei nada. Até porque vamos estudar especificamente em cada tópico. Faça a mesma coisa. Indagações, perguntas, reflexões. Mas não responda nada. Porque no decorrer da sua aula, essas perguntas, essas indagações serão todas respondidas. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Irmãos, prestem atenção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você anda em santidade ao Senhor, e se você faz a obra de Deus, pode preparar o lombo. Vai ter dificuldade. Vai ter perseguições. Vão ter aflições, muitas das vezes, das pessoas próximas da gente. Nossos amigos, parentes, vizinhos, autoridades. Pessoas, irmãos, que não querem ver o crescimento da obra do Senhor, vão começar a falar mal de você, falar mal do projeto, começar a criticar, diminuir, dizer que você não vai para lugar nenhum, que você está querendo se amostrar. Porque as pessoas não querem ver o crescimento do reino de Deus. E quando percebe alguém pregando verdadeiramente a Cristo Jesus, começa a ver as perseguições, mas por pregar a palavra de Deus. Por isso que agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã, que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Irmãos, prestem atenção. Chega mais próximo aqui, irmãos. Só tem experiência com Deus, os crentes que oram, os crentes que evangelizam, os crentes que fazem algo para o Senhor. Porque diante de você se levantar para fazer a obra do Senhor, vai ter perseguições, vão ter calunhas, aflições, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos cumprindo o projeto de Deus. E todas as pessoas que estão cumprindo o projeto de Deus, vão ser perseguidos por amor à obra. Agora, você vai ser perseguido por fazer a vontade do Senhor. Agora eu te pergunto, você vai parar? Você vai desistir? Você vai entregar tudo? Pelo amor de Deus, não faça isso não, porque você está dentro do projeto de Deus. E todas as pessoas que estão dentro do projeto de Deus, Deus vai estar guardando, livrando, abençoando. E mais do que isso, mesmo que nosso corpo venha a tombar nesta terra, nós vamos ser arrebatados em Cristo Jesus. Nós vamos ressuscitar, termos corpo transformados e vamos morar no céu. Porque a morte não vai limitar. Eita! A morte não vai acabar, não vai aniquilar as promessas de Deus. Porque todos quantos estão em Cristo Jesus, vão ser arrebatados, terão corpos transformados e vamos morar no céu. Por isso, vale a pena fazer a obra do Senhor. Converse com seus alunos sobre a necessidade de continuar fazendo a obra do Senhor. De não ter a sua vida como preciosa. Vale mais estar na obra de Deus, fazendo e cumprindo o projeto dEle. Agora vamos para a nossa leitura diária. Que é a leitura de segunda até sábado. Presta atenção. Lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você, que é professor, possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? E também você terá acesso ao nosso Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com Jota. E também o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Lá você terá acesso a cartazes, videochamada, despertador. São materiais que você pode pegar e compartilhar com a sua turma, tá bom? Vamos para a leitura diária de segunda-feira. Domingo é o título da lição. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 6, do versículo 8, versículo 9, em seguida, 13 e 14. Após isso, Atos, capítulo 8, versículo número 1 ao 4. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus que liberta o homem. Por isso coloca para ler a Bíblia Sagrada, que vai fazer toda a diferença. Agora sem demora, vamos para a nossa introdução, onde está escrito, preste atenção. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada no contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade. E refletiremos a respeito de que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Irmãos, entendo o seguinte, você pode morar até aqui no Brasil. Qual o seu país, por gentileza? Deixe aqui nos comentários qual o seu país, tá bom? Já que eu sei que tem muitas pessoas de outros países também que estão nos assistindo. Mas veja só, a perseguição cristã acontece em muitos lugares. Tem países por aí que o cristão, só por ser cristão, Só por ter a Bíblia Sagrada, você pode ser perseguido, preso, até mesmo morto. E nós, enquanto cristãos aqui do Brasil, onde não há uma perseguição velada, tá bom? Já está acontecendo algumas coisas aí, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas, no entanto, nós precisamos estar no mínimo, olha, no mínimo orando, Para que Deus possa estar guardando, protegendo, livrando os missionários e os cristãos Que estão pregando a Palavra do Senhor em muitos países que são proibidos. Ah, pastor, mas se é proibido, para que pregar a Palavra do Senhor? Porque o íde de Cristo diz o seguinte, íde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a Cristo Jesus. As leis podem até proibir, mas nós temos a permissão do dono do ouro, Dono da Prata, para pregar a Palavra do Senhor em todos os lugares. Daí, mesmo sendo proibido pregar, a igreja tem que enviar missionários, Manter o missionário, orar pelo missionário, Para que Deus possa dar graça, força, capacidade, Para que possa estar ganhando muitas almas para Cristo Jesus, Porque o Evangelho é poder de Deus. É, o Evangelho é poder de Deus. E esse Evangelho, que é poder de Deus, tem que estar em todos os países. Tem que estar em todas as línguas, em todos os dialetos. E eu te pergunto, qual a sua contribuição? O que você tem feito para o crescimento da obra do Senhor? Da obra missionária? Você já orou por algum país que está passando por perseguição? Em que os cristãos não podem pregar a Palavra do Senhor? Você já fez algum tipo de oração? Deixa aqui nos comentários também. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que está por título. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. No item 1, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Presta atenção. Estevão foi um servo de Deus, que se comportou com muita sabedoria, diante de um levante contra ele na sinagoga, chamado dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das escrituras. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apendejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Atos 7, versículo 59 ao 60. Veja só, quem foi Estevão? Nós sabíamos muito bem que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele também foi designado um dos sete diáctos que foram consagrados a Deus. Vocês sabiam também que estava tendo aquela confusão na igreja primitiva, onde as viúvas dos judeus que falavam grego estavam sendo desprezadas, rejeitadas. Não tinha ninguém para estar cuidando dela e estavam passando por necessidade. A partir desse momento começou a ter a confusão. Começou a ter aquela confusão porque essas viúvas dos judeus gregos não estavam sendo cuidadas, não estavam sendo zeladas. Daí começou a haver esse levante. O que foi feito, os apóstolos, os discípulos de Jesus, pediram que fossem indicados sete homens de Deus, cheios do Espírito Santo, capacitados, que conheciam Jesus Cristo, que tinham intimidade com Cristo, para que pudessem ser separados para o serviço da obra do Senhor. Assim, os apóstolos continuariam na ministração da palavra, pregando a palavra. E esses homens, que estariam sendo designados para estar servindo a igreja, e estariam cuidando dessas partes mais burocráticas, do serviço social, tá bom? E nessa consagração de Atos capítulo 7, foi consagrado o Estevão, o homem cheio do Espírito Santo de Deus. E este começou a pregar a palavra com muito poder e autoridade, porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas você sabe, quando as pessoas começam a ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, anunciando a Cristo e ganhando almas para Jesus, as pessoas começam a se preparar para fazer um grande levante. E assim aconteceu com Estevão. As autoridades da sinagoga, muitos judeus que não criam em Cristo Jesus, não aceitavam a pregação, começou a perseguir, começou a caluniar, Levantou-se testemunhas falsas para acusar a Estevão de blasfêmia contra Deus, contra a lei, contra Moisés. E este, mesmo pregando a verdade, mesmo fazendo a vontade do Senhor, mesmo em comunhão com Deus, foi morto, apedrejado, por pregar a palavra do Senhor para as pessoas que não queriam ouvir e que não aceitavam. Mas, no entanto, Estevão não teve medo. Ele continuou pregando a palavra do Senhor, porque ele não tinha a sua vida como preciosa. estava disposto, se fosse necessário, morrer pela causa do Evangelho. Tanto que isso acabou acontecendo. Ele foi levado ao sinédrio e lá foi acusado, foi condenado, foi sentenciado à morte. Mas, no entanto, ele não negou o nome de Cristo. Olha, mesmo sentenciado à morte, ele não negou a Cristo e continuou falando de Jesus, mesmo na hora da morte. Sabe o que é isso? É confiança, é experiência. Ele sabia que estava pregando um Cristo não morto, não crucificado, mas sim um Cristo que estava ressurreto e estava desta de Deus, lhe esperando lá no paraíso. Eita, meu Deus do céu, viu? É bênção pura! Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que ele traz por título. A igreja foi dispensada. Observe. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Presta atenção, professor. Estevão pregava a palavra do Senhor, fazia a vontade de Deus. Mas, no entanto, os judeus não estavam gostando, porque muitas pessoas estavam aceitando a Cristo. Estavam crendo na palavra e na pregação. Daí, arquitetaram o projeto para matar Estevão. Levantaram falsas testemunhas para dizer, ele está aproximando contra Deus, contra Lê e contra Moisés. Tanto que, foi condenado a ser morto apedrejado. E assim aconteceu. Mas, no entanto, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus Cristo, a destra de Deus. E mesmo assim, diante da morte, ele ainda pede perdão, pede que Deus esteja perdoando aqueles que estavam ali matando. Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza que tudo aqui serviria para o futuro promissor de glória e de majestade. Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o qual ele morreu em prol do reino de Cristo Jesus. E assim também, em muitos lugares, isso está acontecendo. Tem muitas pessoas aí sendo condenadas, morrendo por pregar a palavra do Senhor. Mas, com relação ao contexto de Estevão, observe o seguinte. Após a morte de Estevão, começou a acontecer uma grande perseguição aos cristãos de uma forma mais organizada. Ou seja, os judeus, como conseguiram matar Estevão, ganharam coragem, ousadia para fazer uma grande perseguição aos judeus. E daí, começaram a entrar nas casas, invadir, prender, matar, caluniar, castigar, ofender. Fazer com que aqueles cristãos que tinham aceitado a Cristo Jesus pudessem negar a fé, deixar de ser cristão e retornar para as práticas judaicas e judaísmo. Mas, no entanto, essa perseguição que aconteceu em Jerusalém, começou a dispersar o povo. Os cristãos não queriam e não podiam mais ficar em Jerusalém. E acabaram indo para a Judéia, para a Samaria, para vários lugares, fugindo da perseguição. Mas, no entanto, eita glória! Mas, no entanto, quando chegaram em Samaria, começaram a pregar a palavra do Senhor. E lá, muitas pessoas começaram a aceitar. Ou seja, se no início, a igreja cristã só queria pregar, anunciar o Evangelho em Jerusalém, Deus permitiu, preste atenção, Deus permitiu que se levantasse uma grande perseguição. E, através dessa perseguição dos judeus que moravam em Jerusalém, perseguindo os cristãos, esses cristãos começaram a fugir para a Samaria, para a Judéia, para vários lugares. E, quando chegaram nesses lugares, começavam a pregar a palavra. Diziam, olha, Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo salva, Ele morreu, Ele ressuscitou. E tem muitas provas que comprovam isso, tem muitas pessoas falando sobre isso. É verdade, Ele mudou a minha vida, transformou a minha vida. E começou Deus a usar, Jesus Cristo usava essas pessoas com autoridade e muito poder. Então, aquela perseguição que iniciou em Jerusalém, fez com que o Evangelho de Cristo chegasse em muitos lugares. Não somente agora, pela vida, dois apóstolos, mas sim os novos convertidos. Chegavam em um lugar e pregavam a palavra. Olha, eu era assim também, eu fazia tanta coisa errada, mas eu aceitei Jesus, Ele me libertou. E hoje eu tenho o poder de Deus, eu posso orar, eu posso buscar o Senhor. Eu sinto a presença dEle comigo, eu ouço a voz dEle. E esse testemunho pessoal começou a invadir Jerusalém, Samaria, Judéia, outros países. Eles começaram a ser alcançados por causa desses missionários que estavam sendo perseguidos em Jerusalém e começou a ser enviados para vários lugares. Porque Deus sabe como trabalhar, viu? Presta atenção, através da perseguição, olha, muitas pessoas, muitos judeus, muitos crentes que estavam somente em Jerusalém foram despeços por vários lugares e lá pregaram a palavra de Deus. Por isso, já vou deixar aqui um conselho para você, viu? Prega a palavra agora, fala de Jesus agora. Não espera a perseguição chegar, não, porque se a igreja não se colocar na disposição da vontade do Senhor de pregar a palavra, Deus pode sim permitir a perseguição para ver quem é crente e quem não é crente. Quem tem coragem e quem não tem coragem. Quem nega e quem não nega. Já parou para pensar se aqui no Brasil acontecesse uma perseguição dos cristãos, você continuaria cantando, pregando, anunciando ou você ia fugir com medo? Deixa aqui nos comentários. Meu Deus do céu, estou lhe falando. Aqui o alimento é forte, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título. A perseguição cristã é uma realidade. Existe sim, observe. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar, executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Ou seja, existe vários tipos de perseguição. A perseguição religiosa, cultural, de etnia e assim por diante. Mas o cristão, quando está pregando a palavra do Senhor nesses países onde são proibidos pregar, onde as pessoas não querem crer, não querem acreditar, não querem que entre uma Bíblia sagrada para que as pessoas não venham conhecer a Jesus Cristo e assim se converter. E lá nesses lugares começa a haver uma grande perseguição em todas as esferas. Olha, não pode trabalhar, não pode comprar. Meu Jesus amado, tem que ser preso. As Bíblias têm que ser queimadas, destruídas. Tem que negar a Cristo Jesus. Em muitos países, quando os missionários são identificados, eles têm que negar a fé. Muitos são mortos, são caluniados. Destrói todo o processo de crescimento espiritual e missionário. Da igreja começa tudo do zero. Porque graças a Deus, diante de todas as perseguições, diante de todas as lutas, Deus sempre está despertando algumas pessoas, alguns missionários para realizar a obra do Senhor. Porque diante das perseguições, diante das aflições, a igreja não pode parar. O evangelho não pode parar. A missão de pregar a Cristo foi dada a mim, foi dada a você, foi dada a igreja. E nós não podemos parar. É nossa missão. Não vai vir anjo do céu para pregar o evangelho de Cristo aqui nesta terra. Em nosso período, não. Nós sabemos que durante a grande tribulação, vão ter sim anjos pregando a palavra, o evangelho eterno. Mas isso só vai acontecer na grande tribulação. Mas hoje a missão é minha, é sua, é da igreja de Cristo Jesus. Com relação ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, eu falo mais aqui no meu livro. Não sei se você conhece, né? É o Descomplicando a Escatologia. Onde eu falo do arrebatamento, até o novo céu da nova terra, de uma bastante descomplicada, tá bom? É um livro sensacional. E eu fico grato a vocês que têm comprado, têm compartilhado. Deus abençoe, tá bom? Quem quiser adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E aproveita que está com frete grátis para todo o Brasil. Vem adquirir o livro Descomplicando a Escatologia. Mas com relação a uma grande perseguição existente, irmãos, existe sim perseguição. Talvez o seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, não existe uma perseguição. Mas tenha certeza, tem muitos cristãos agora sendo perseguidos, sendo maltratados, sendo mortos, por causa do amor a Cristo. Por estar pregando a palavra. É isso aí. Por estar pregando a palavra. Por ter uma Bíblia Sagrada. Somente por ser cristão, mesmo se ficar quieto. Mas só por ser cristão, nesses países, em muitos lugares, já são perseguidos para negar a sua fé. E você, teria coragem de ser cristão nesses países? Meu Deus do céu, estou lhe falando. Aqui o Alimento é Forte, em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte? Está gostando? Vai aplicar essa aula? Vai ser útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, viu? Aproveita também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quem é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana, os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, cartazes, simulado, certificado. Nós enviamos vários materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber as informações necessárias e, assim, se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Por isso, venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título. A perseguição cristã na atualidade, no item 1, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Será que no Brasil já está assim? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, ser obrigado a se abandonar à família, perder o emprego, perder bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, devemos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam solitariamente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixar claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte, É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo, capítulo 5, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, como apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quanto necessário. Atos, capítulo 22, versículo 25. Meus irmãos, entendam o seguinte, aqui no Brasil, falando com relação ao Brasil, nós devemos dar glória a Deus por toda oportunidade que nós temos de pregar a palavra, de ter Bíblia Sagrada, de confeccionar, de gravar vídeo, de ter redes sociais, de sua igreja ter um canal no YouTube, nas redes sociais, para pregar o Evangelho. Eu sei que em muitos lugares, em muitas igrejas, não aproveitam essa liberdade, não aproveitam a oportunidade de estar anunciando a Cristo nas redes sociais. Precisa ser feito, tá bom? Então, nós devemos dar glória a Deus, porque aqui no Brasil nós podemos pregar a palavra. A igreja é um lugar inviolável, protegido por lei, mas, no entanto, devemos também vigiar bastante, porque a cada dia, a cada ano, começam a aparecer algumas leis que vão de encontro com a palavra do Senhor, que vão demonstrando que, mais cedo ou mais tarde, vai começar a haver também uma perseguição aqui no Brasil, onde já existem muitas leis sendo projetadas, arquitetadas, para a Bíblia Sagrada ser mudada, as igrejas pagarem os impostos, muitas outras coisas. Tudo isso é para funilar a fé cristã. Tudo isso é para aniquilar a igreja, para que a igreja perca o seu valor, perca a sua autoridade. E nós, enquanto cristãos, precisamos estar com os dois olhos abertos, porque a perseguição começa em pouquinho em pouquinho. Tiram o direito hoje, tiram o direito amanhã, colocam a lei hoje, colocam a lei amanhã. Daqui a pouquinho, você que gosta de cantar, não vai poder mais cantar. Você que gosta de pregar, não vai poder mais pregar. Você que gosta de ir para a igreja, não vai poder mais ir para a igreja. Você que gosta de ler a Bíblia Sagrada, não vai haver mais Bíblia Sagrada. Nós estamos caminhando para acontecer isso, mais cedo ou mais tarde. Daí, aproveita a oportunidade agora. Pregue agora, cante agora, anuncie agora, constua agora. Crie suas redes sociais para falar de Jesus, porque é a nossa oportunidade. Mas vai se preparando, viu? Vai preparando o lombo. Presta atenção, chega mais perto aqui agora, viu? Deus vai falar contigo. Vai preparando o lombo. Porque mais cedo ou mais tarde, essas perseguições vão chegar sim no nosso Brasil. Que Jesus tenha misericórdia da nossa vida. Aí tem um irmão que diz assim, misericórdia está repreendida. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, a perseguição vai estar acontecendo em todos os lugares. Porque nós somos cristãos. E a sociedade, as leis dos países, não querem o cristianismo crescer. Porque o cristianismo modifica a pessoa. O cristianismo liberta as pessoas do pecado. E tudo o que o mundo quer, tudo o que a sociedade quer é praticar o pecado. E quem é ainda que segura as coisas é a igreja. Quem é que diz que é pecado a prostituição é a igreja. Quem é que diz que não pode ter relação antes do casamento é a igreja. Então a igreja acaba preservando a natureza cristã. A igreja acaba guardando os princípios cristãos. Agora eu te pergunto, se tirar a Bíblia, se tirar a igreja, quem é que vai pregar contra isso? Quem é? Quem é, pelo amor de Deus? Não sobra ninguém. Daí porque as leis, as pessoas querem difamar pastor. O pastor não presta. Pastor é isso. Tudo isso, irmãos, é uma arquitetura. Para que você comece a negar a fé cristã, comece a desqualificar todos os pastores. Nós sabemos muito bem que tem pastores bons e tem pastores ruins. Assim também como tem médicos bons e médicos ruins. Assim também como tem advogados bons e ruins. Em todos os lugares sempre vão ter. Na igreja de Jesus tinha apóstolos bons e apóstolos ruins. Se eu não, te pergunto, quem foi Judas? Quem foi Judas, pelo amor de Deus, e estava do lado de Jesus? Era o tesoureiro de Jesus. Mas, no entanto, era uma pessoa boa? Não. Mas estava do lado do mestre. E agora, pelo amor de Deus, se tu vai falar de mim, pelo amor de Deus, vigia, crente. Vamos tomar cuidado, irmãos. Tudo isso aqui são ideologias que são passadas. Começa a colocar em nossa mente. Pastor, nenhum presta. A Bíblia Sagrada, sim. Aquela igreja não presta. Aquela igreja não tem amor. Aquela igreja, aquela igreja... Irmãos, é a igreja de Cristo. Veja só as sete igrejas da Ásia. Como é que estava a situação dela? Mas, mesmo assim, toda palavra direcionada para a igreja foi direcionada ao anjo da igreja. Jesus deu a mensagem ao anjo da igreja. E veja só como estava a situação das igrejas. Mas, mesmo assim, Jesus Cristo continuava chamando a minha igreja. Aleluia! A igreja continua sendo dele. E Marcelo, mais tarde, ele vai criar situações para transformar, libertar o povo. Mas, desde que cada um se coloque na posição de homem e de mulher de Deus. Dando continuidade, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Vamos orar, vamos interceder, para que Deus possa abrir as portas da salvação no Coreia do Norte. Para que Deus possa abrir a porta da salvação no país chamado Coreia do Norte. Você já ouviu falar desse país? Deixe aqui nos comentários também, tá bom? Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. A Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os nortes coreanos. Pergunta para você é o seguinte, você já ouviu falar sobre a Coreia do Norte? Você conhece algum missionário? Alguma obra que é feita? Você já assistiu alguma coisa referente à Coreia do Norte? Deixe aqui nos comentários e pergunte também para os seus alunos, tá bom? Agora, preste atenção, irmãos. A Coreia do Norte hoje é classificada como o pior país que tem para pregar o Evangelho. Lá, irmão, não pode nem sonhar. Presta atenção. Lá, o país, as leis, os soldados, não podem nem imaginar, nem sonhar que você é cristão. Se sonhar que você é cristão, já invade sua casa, já lhe prende, lhe tortura, para que você possa confessar a verdade. E além de você confessar a verdade, preste atenção, se você é ou não, tem que entregar todos os outros membros da sua igreja, da sua congregação. Tem que abrir a boca, se não quiser morrer. Daí porque muitos cristãos são mortos porque não negam a fé e também não entregam quem são os cristãos que estão com você, que fazem parte da sua igreja e da sua congregação. Agora eu te pergunto, é fácil ser cristão lá? Você está entendendo o que é perseguição, irmãos? A perseguição é por amor à obra. Mas hoje aqui, falando com relação ao Brasil, as pessoas pêssemos que ser perseguido é você comprar, não ter dinheiro para pagar, e quando o dono da loja, do mercadinho vai cobrar, fica dizendo, ó, perseguição, estou me perseguindo. Não é perseguindo não, irmãos, é porque tu comprou e tu tem que pagar. Tem pessoas que pensam, irmãos, que perseguição é porque você tem um carro bom e outro não tem. Não é isso não, é perseguição por amor à causa de Cristo. Agora, hoje no Brasil, nós estamos tão interessados em ter, em ter, em ter, e que muitas das vezes nós compramos coisas e nós não temos dinheiro para pagar. E depois falamos, estamos sendo perseguidos, eu estou passando por dificuldade. Não é isso não, irmão, porque tu comprou e tu tem que pagar em nome de Jesus. É ser a perseguição. A perseguição é em prol do reino de Deus, é da obra do Senhor. A perseguição é porque você é cristão. Só em você falar o nome Jesus, você ofende muitas pessoas dentro desse país. Essas pessoas não podem nem ouvir falar o nome de Jesus. Misericórdia, está repreendido, essa linguagem nós utilizamos. Se alguma pessoa ouvir falar e denunciar, você é preso, torturado, castigado. Isso que é perseguição. Mas aqui no Brasil, eu sou perseguido, eu sou perseguido, o pastor está me perseguindo. E o pastor fez o que é que você passou por mim e não deu a par de Senhor. Eu estou sendo perseguido na minha igreja. Eu quero ser... Aí outros já falam, eu também estou sendo perseguido na minha igreja. Porque eu não tenho oportunidade. Ninguém me chama para cantar. Ninguém me chama para pregar. Meu irmão, vai para a Coreia do Norte pregar. Vai para a Coreia do Norte cantar, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou sendo perseguido na minha igreja. Porque o irmão chegou agora e já foi consagrado a diácono da igreja. O irmão já foi consagrado. O irmão já fez bítero. O irmão já é pastor. E eu estou aqui nessa igreja não sei quanto tempo. E nunca fui consagrado. Eu estou sendo perseguido pelo ministério. Irmão, vigímo. Isso é perseguição, pelo amor de Deus, irmãos. Deus tem o tempo certo de agir e consagrar. Quer fazer a obra do Senhor? Seja um missionário de Deus. Vai para a rua. Sobe lá nos bairros. Na favela. Vai anunciar Cristo Jesus. Para de ficar brigando por posição, por consagração, por título. E isso não vai levar ninguém ao céu, pelo amor de Deus. A obra de Deus está muito além disso. Olha, os verdadeiros cristãos vão ter amor pela obra de Deus, pela vida das pessoas que estão sendo lançadas ao inferno. Porque não tem ninguém pregando, anunciando. Daí a necessidade que eu, eu enquanto cristão tenho de estar orando, consagrando, jejuando, contribuindo financeiramente. Para que a obra missionária possa continuar de pé. E que Deus esteja levantando grandes homens, grandes mulheres para realizar a obra do Senhor. Principalmente nesses países onde são difíceis. Que Deus possa guardar todos os missionários. Que Deus possa trazer livramento, abençoar, abrir as portas para todos os missionários que estão na Coreia do Norte. Em países que são proibidos. Naquela janela 10x40, que nós estudamos na lição anterior. Que Deus possa dar graça e levantar homens e mulheres de Deus para realizar a obra do Senhor. E também aqui no Brasil, levantar muitas pessoas para estarem contribuindo financeiramente. Para estarem orando e jejuando. Te pergunto, você já foi chamado para a obra missionária? Meu Deus do céu, viu? É mocotó aqui, viu? A gente fala a verdade. E veja só, professor. Essa mesma discussão, você precisa levantar também com a sua turma. Porque a grande intenção, o grande objetivo dessa lição é despertar a igreja para a realização de missões. E isso só acontece você falando a verdade. Falando firme, falando alto, falando grosso. Passando convicção, certeza. Nós precisamos despertar a igreja brasileira para a realização de missões em todas as áreas. Contribuindo, fazendo e também orando. Nós estamos muito aqui na vontade do Senhor, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Como ajudar a igreja perseguida? No item 1, conhecer a gravidade da situação. Observe. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentalmente, parece que a má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Senami, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Hebreus, capítulo 13, versículo número 3. Irmãos, vou falar a verdade, viu? Eu não sei vocês em cidades grandes, tá bom? Em grandes igrejas. Mas nós que estamos aqui no interior, estou aqui no interior da Bahia, no entanto, a nossa formação é pouca. Nos falta conhecimento dessa obra missionária. Nos falta estrutura para a obra missionária. Muitas das vezes, nós temos muita dificuldade financeira, de recurso, de matéria humano. Mas, na verdade, precisa haver uma grande divulgação para que a igreja possa conhecer até mesmo esses sites daqui. Possam ter acesso, conhecimento, pesquisar, abrir, verificar a igreja. Precisa ter esses momentos. O departamento de missões da sua igreja precisa levar essas informações da verdade cristã. Ah, pastor, as pessoas falam muito do país lá fora. Aqui no Brasil tem muitos lugares que não ouviu falar de Jesus. É verdade. Tem muitos povoados. Tem muitas cidades. Tem muitos bairros. Isso é verdade. Mas, no entanto, nós estamos falando hoje, irmãos, de uma situação gravíssima. Não tem cristão. São mais de bilhões de pessoas. Estou falando bilhões de pessoas que nunca ouviu falar o nome de Jesus. Para a gente aqui parece até mentira, né? Você concorda comigo? Para a gente que mora no Brasil parece que é mentira. Como é que pode? Como é que pode um bilhão de pessoas, dois bilhões de pessoas nunca ouviu falar o nome de Jesus? É verdade. Porque nesses países, olha, nesses países, a internet é contornada. Você não pode estar pregando ou falando de Jesus. As pessoas não têm acesso a sites religiosos. As pessoas não têm acesso a pregar a palavra. Por isso, muitas prestem atenção, professor. Muitas pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus. Nunca não sabem nem o que é Jesus Cristo. Aqui no Brasil nós sabemos que nós pregamos a palavra. E as pessoas ouvem a Cristo, conhecem a Jesus, são até beneficiados com cura e libertação e não querem a Jesus. Mas a nossa missão foi feita. A nossa missão é pregar a palavra. Agora, se a pessoa vai querer, não vai querer, se vai aceitar, não vai aceitar a questão dela. Porque a salvação, você precisa aceitar a salvação. Mas, no entanto, o evangelho está sendo pregado. Mas em muitos lugares, o evangelho não é pregado. A igreja não consegue fazer a sua missão. Daí a necessidade de uma melhor organização. Da igreja pensar em projetos, organizar escolas, formações, recursos. Para que a obra de Deus, para que a obra missionária, para que o evangelho possa entrar também em todos os países. E que possam ter Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já ouviu falar que hoje são em torno de 360 dialetos. Ou são 3.600 dialetos ou linguagem que não tem a Bíblia Sagrada traduzida. Precisa ainda traduzir a Bíblia Sagrada para o dialeto do país, da região. Gente, 3.600 dialetos que não tem tradução da Bíblia Sagrada. Eu te pergunto, e você está fazendo o que? Contribuindo, orando, estudando, que Deus possa levantar pessoas com grande conhecimento linguístico. Para que possa trazer tradução da Bíblia Sagrada para esses dialetos. Aí vem povos indígenas, países que são proibidos do seu evangelho. Onde não existe a tradução da Bíblia. É muito mais difícil. Mas Deus vai levantar bastante missionário. Deus vai tocar no meu, no seu coração. Para que de alguma forma, nós venhamos fazer a obra missionária. Então, no segmento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, entendam o seguinte. A oração tem poder. Parece pouco para você, né? Mas só se você, todos os dias, dobrar seu joelho e começar a orar a Deus, para que Deus possa dar graça, força, abrir as portas, guardar, proteger, já vai fazer uma grande diferença na vida missionária. Por isso, se coloque nessa dedicação, nesse compromisso de fazer essa oração, para que Deus possa levantar grandes missionários, pessoas dispostas, na ousadia do poder, que tenham coragem, que não fiquem com medo de pregar o evangelho. Ore também para que Deus possa salvar pessoas nesses lugares, países, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Perseguia a igreja, maltratava a igreja, não gostava da igreja, caluniava a igreja, não queria a conta de Jesus. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele se tornou um grande missionário. Aleluia! Se tornou um grande homem de Deus, que pregou o evangelho em muitos lugares. E que Deus possa, em nome de Jesus, que Deus possa trazer salvação, libertação. E estes, que estão perseguindo a igreja, possam conhecer o evangelho, e possam ter coragem de pregar o evangelho em todos os lugares. A história que aconteceu com o apóstolo Paulo, possa estar acontecendo agora. Aleluia! Na vida dessas pessoas, que estão perseguindo a igreja, que eles possam aceitar a Cristo, e se tornar pastor, pregador, missionário, evangelista, ganhadores de alma no seu país. Porque isso, fará uma grande diferença. Já a pessoa, a pessoa aceitar a Cristo, já é daquele país, conhece o país, conhece a linguagem, e começar a fazer a obra do Senhor, é bem mais fácil, facilita a vida de todo mundo. Mas para isso, hoje nós precisamos orar, buscar o Senhor, para que missionários do próprio país, que já fala aquela linguagem, possam ser também levantados como homens e mulheres de Deus. Mas eu te pergunto, o que você tem feito? O que é que você faz? Você não ora, você não jejua, você não consagra, não lê a Bíblia Sagrada, não contribui com nada, e quer falar de obra missionária? Pelo amor de Deus, vigia a crente, sabe? Ah, pastor, aqui precisa fazer muita coisa ainda, irmãos. Nós estamos falando de obra missionária, de salvação, de olhar o pecador, de querer transformação de vidas, restauração de vidas. O nosso foco aqui é ganhar almas para Cristo Jesus, é anunciar o Evangelho, é a nossa maior meta, é ganhar almas para Cristo Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que ele traz por título. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Observe. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Pode ser que Ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem à fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver o Evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente do Ocidente, desconhecem, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 22 ao 28. Irmãos, vejam só, nós, enquanto cristãos, precisamos estar envolvidos em tudo relacionado à palavra de Deus, ao reino do Senhor, até porque somos representantes de Deus aqui nesta terra. Nós não somos daqui. Nosso destino é o céu. Mas, no entanto, enquanto estivemos aqui nesta terra, independente do seu conhecimento, da sua condição, do seu país, do seu estado, do seu recurso, independente disso, você é um representante de Deus com relação à obra missionária, porque todo cristão, preste atenção, todo cristão tem um compromisso, tem a responsabilidade de ganhar novas pessoas para Jesus, de ajudar as pessoas que estão pregando a palavra, levando o Evangelho. Mas, no entanto, nós precisamos estar envolvidos com a obra missionária, nós precisamos estar orando, jejuando, contribuindo, indo, precisamos fazer a obra de Deus de acordo com as nossas condições. A Bíblia diz, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto vier em tua mão para tu fazer, tu faças conforme as tuas forças. E eu vou dizer, viu, nós podemos fazer mais. Olha, nós podemos fazer mais. Veja só, nesses dias eu estava até pensando o seguinte, quem sabe nós organizarmos aqui mesmo, você que faz parte da família do canal Descomplicando a Antologia. Nós conhecemos muitos pastores que faz a obra do Senhor ali no continente africano, naquela janela 10 por 40. Estou pensando aqui, não sei se vocês vão nos apoiar, viu, nós fazemos um investimento, trabalhamos em prol disso, tá bom? Fechamos uma parceria com o pastor. Por exemplo, tem um pastor aqui de Santo Antônio Jesus, pastor Álvaro, que faz um trabalho belíssimo missionário com relação a missões transculturais. Eu estou pensando em organizar uma live para que ele possa apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido lá na África pela Igreja Assembleia de Deus em Santo Antônio Jesus, na pessoa do pastor Álvaro, para que pudesse contar um pouquinho sobre testemunho. O que vocês acham? E após essa live, nós nos organizamos para estarmos contribuindo financeiramente, para que essa obra não possa parar. Ele me falou que precisa de muito apoio. São crianças, adultos, idosos, que precisam do nosso apoio para que possam continuar realizando a obra do Senhor. Quer saber o seguinte? Futuramente nós teremos o nosso projeto Descomplicando a Teologia, realizando missões. Mas para isso eu vou precisar do seu apoio. Quer saber o seguinte? Você concorda? Discorda com esse projeto? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e posteriormente vou botar mais informações, tá bom? Mas eu preciso saber se vocês apoiam, não apoiam, concordam, não concordam. Deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegre em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Te pergunto, você faz parte dessa igreja perseguida? Presta atenção. Igreja perseguida aqui são aqueles irmãos que fazem a obra do Senhor. Prego, canto, evangelizo, distribui Bíblia Sagrada e são perseguidos por causa disso, por fazer a obra de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que são perseguidas, porque são enrolados, porque são mentirosos, porque não tem vida no altar. Tem muitas pessoas que são perseguidas por causa do seu próprio comportamento que não está de acordo com a vontade do Senhor. Mas aqui, igreja perseguida são aqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, que realizam a obra missionária e só por causa disso são perseguidos. Te pergunto, você faz parte da igreja perseguida? Você tem orado? Você tem contribuído? Precisamos fazer alguma coisa? Você concorda ou discorda? Meu Deus do céu! Quero saber o seguinte, gosto dessa aula? Foi útil para você? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E já agradeço a você que é inscrito no canal, você que comenta, você que vai abraçar a nossa obra missionária. Deixa aqui nos comentários também, tá bom? E veja só, não terminou não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica e eu espero que essa dinâmica possa te ajudar, tá bom? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Continuou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Missões e a Igreja Perseguida? Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que, toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na segunda-feira, estreou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 13 de novembro. Você está assistindo o quanto? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 11, dos adultos, que traz por título, Missões e a Igreja Perseguida. Veja só, nós sabemos muito bem que toda a igreja, preste atenção, toda a igreja precisa estar envolvida na realização de missões, porque o papel da igreja é realizar missões. Mas, no entanto, tem muitas pessoas que ainda estão despreocupadas, tranquilos demais. E esta lição veio para estar nos despertando a se envolver com a obra missionária. Nós precisamos cuidar, zelar, enviar, ser enviado também para realizar a obra do Senhor, porque missões se faz com a igreja. Olha, toda, todos precisam estar envolvidos, pois através da união da igreja, a obra missionária cresce e se desenvolve, tá bom? Por isso, vamos fazer nessa temática a seca da unidade da igreja, na união da igreja, Deus dá crescimento à sua obra. Por isso, para a realização dessa atividade que você já pode fazer no início da sua aula, tá bom? Você só vai precisar levar para a sala de aula alguns palitos de dente. É isso aí, palitos de dente mesmo. Pastor, não tem o palito de dente, pode ser fósforo, fique à vontade, deixa Deus te usar, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, para cada aluno, já faça essa dinâmica no início, tá bom? Faça logo no início. Você vai pegar o palito e vai dar para cada aluno receber um, independente da força, do poder, independente, cada aluno vai receber um palito só, você vai dar cada um. Irmão João, toma aqui um presente para o senhor, Maria, Francisco, cada um recebe um. logo após, você vai fazer o seguinte, olha, veja só, tá vendo esse palito aqui? Estou vendo. Será que ele tá forte, tá meio fraco aqui? Vou ver. Quebrou fácil demais, não foi? Quero ver agora o seguinte, vê se vocês conseguem quebrar esse palito aí, por gentileza. Aí todo mundo vai pegar e vai quebrar. Quebra de novo. Rapaz, é fraco demais isso aqui. Quebra de novo, você consegue quebrar mais? Quebrou, meu Deus do céu, vocês estão fortes. Aí você fala com a sua turma, incentiva, fale que eles precisam quebrar o palito uma vez, duas vezes e assim por diante. Após, você informa, olha, vocês estão fortes, mas esse palito tá fraco demais. E agora você vai informar, eu peguei alguns palitos, olha, e juntei tudo. Amarrei aqui com borracha pra facilitar, tá bom? E agora você vai apresentar, tá vindo aqui? Eu peguei, amarrei tudo, tá tudo junto aqui agora. E eu vou chamar uma pessoa, eu vou chamar uma pessoa bem forte aqui agora. Irmão João, que é forte, musculoso, cheio de poder de Deus, né? Ou irmã Maria, qualquer aluno, chama um aluno, tá ok? De preferência, um aluno forte, viu? E você agora faz assim, olha, eu vou lhe dar esse daqui. Quando tinha um palito só, você quebrou fácil, não foi? Foi. Vê se você consegue quebrar aqui agora. Ele vai pegar, tem que ser tudo junto, né? E ele vai tentar quebrar, ó. Irmão, não vai não. Eu pareço só fraco, né? Mas maravilhoso. Irmão, junto não vai. Aí você dá pra ele tentar. Tenta aí, Júnior. Aí o irmão João, vai tentar. Não quebrou não, não quebrou não. Mas Júnior, você tá fraco, Júnior. Vem outro irmão. Chama outro irmão também pra tentar. Não vai conseguir, tá bom? Até porque é difícil quebrar isso aqui, a não ser que seja incrível o Hulk, né? Mas dificilmente ele consegue quebrar. Daí você colocar uma quantidade legal, tá bom? Não coloca poucos não. Tem que ser uma quantidade que ele não consiga quebrar. Logo após a tentativa de quebrar todos, você vai trazer a reflexão pros seus alunos. Veja só. Por que será com um sol todo mundo que conseguiu quebrar? e quando estavam unidos, ninguém consegue quebrar. Por que será? Ah, porque unido fica mais forte e fica melhor e tal. Aí você traz agora pra vida espiritual a obra missionária. E assim também acontece com missões. Quando o missionário está sozinho, sem apoio, sem orações, sem contribuição, o inimigo consegue destruir, ó, rapidinho. Rapidinho o inimigo consegue construir. Rapidinho o inimigo consegue destruir, ó. agora quando esse missionário está sendo coberto de orações, de contribuição, de apoio, de revestimento de poder, o inimigo vai tentar quebrar, acabar, aniquilar, destruir a obra missionária, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o missionário não está sozinho. Aleluia! O missionário tem seu apoio, tem suas orações, tem sua contribuição. O inimigo pode até tentar, mas não consegue porque está unido, a igreja está unida na obra missionária e que Deus possa fazer isso comigo, com você, na nossa igreja, que possamos estar unidos para vermos o crescimento da obra do Senhor. Eita, Deus amado, viu? É benção pura sem mistura. Pergunta a você é o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Vai fazer, vai modificar, fica à vontade, meus irmãos. Eu tenho dito aqui que a minha intenção é trazer alguma sugestão de atividade, mas eu creio que vai ser benção pura, viu? Já peço inscrição. Já vou aproveitar a oportunidade e lhe fazer um convite todo especial. Se você puder e quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastor, que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 81 41 85 44 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, dinâmica digitada, todos os nossos materiais. Nós enviamos para que é membro, mas no entanto, cada membro nos ajuda com o valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e assim receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Descomplicando a Teologia e não se enviando a Teologia e receba a Teologia o maior suporte do Brasil. Descomplicando a Teologia e貼 a Teologia e a Teologia e a Teologia e a Teologia Obrigado.